Pronto para a corrida! É hora de honrar suas asas, cadete! Quem está batendo? Olha a sorpresa da Tupiwee, Renata! O que tem? Vamos abrir, vamos abrir! É sempre eu queria! Olha mamãe, tem uma cartinha! Olha, uma cartinha! Uau! Vamos ver quem mandou? Olá! Sabemos que você tem se aventurado em várias missões e grandes aventuras! Imagina que divertido então se tornar um verdadeiro cadete Top Wing! Na animação, quatro pássaros de resgate estão em fase de treinamento para ganhar asas na Academia Top Wing. Swift, Penny, Rod e Brody contam com a ajuda do Professor Speed e de veículos turbinados para ajudar a todos da comunidade. Com muito trabalho em equipe, qualquer problema pode ser resolvido! Verdade! Que tal então chamar seus amiguinhos e viver esta aventura? Que tal hein Lucas? Você está recebendo da Hasbro um kit com um equipamento completo! Se prepare, ajuste seu capacete e venha voar no divertido mundo de Top Wing! Hora de honrar suas asas! Top Wing é exibido de segunda a sexta-feira na Nick Jr. Uau Lucas, que tal? Toca aqui, toca aqui! Agora a gente faz parte dos cadetes Top Wing! Vamos ver, vamos ver! Vamos abrir que eu estou doido querendo ver o brinquedo! Vamos lá Lucas! Ah, mas antes, coloque teu capacete do cadete! Olha, esse é o capacete do Brody, não é? Olha, o Lucas já veio até de verde, então você é o... Brody! Brody! Vamos! Coloque teu capacete! Tantantã! 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 Agora Lucas, olha! Veio os três Botons! Qual que você quer Lucas? Esse! Esses dois? Aham! Então eu vou ficar com esse! Porque eu também sou uma cadete! Deixa eu colocar... Vamos colocar... Tantantantã! Prontinho Lucas! Tantantã! Agora é em mim! Tantantã! Coloca aqui ó! Ó! Uh! Agora a gente é um cadete! É esse o meu peço! Você deixa eu usar um pouquinho seu capacete! Tantantã! Tantantã! Lucas é bonzinho! Eu também quero um capacete! Deixa eu ver! Uh! Olha que lindão esse capacete! Ah! Você viu certinho! Uou! Olha Lucas! Uma! Veio também a mochilinha! Ah! Mãe! Quando for andar de bicicleta... Aí não vai cair! Aí não vai bater a cabeça! Verdade! Olha Lucas! Agora veio a mochilinha para você ir para a escola de cadetes! Uh! Olha! Dá para colocar todos os materiais e... Tchau mamãe! Vai! Vai criança! Ah! 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 Esse também! Será que é o vilão? Isso mesmo! Esse daqui eu não sei como chama o nome dele! Não! Esse tá... Ah! Ah! Mãe! Tem um trem aqui atrás dele! Ah! É! Bom! Depois a gente vai ver o que que é! Isso! Toma! Isto! Top Wing é uma animação do canal Nick Jr. No desenho, um quarteto formado por pássaros de resgate estão em fase de treinamento para ganhar asas na academia Top Wing. Com exclusivos veículos super turbinados e ferramentas de alta tecnologia, a turma recebe diferentes missões para aprimorar suas habilidades e oferecer ajuda para a comunidade. E tudo isso ocorre enquanto ele aprende grandes lições ao longo do caminho com o professor Spint. Mamãe! Vamos conhecer o cadete! Vamos conhecer os cadetes, Lucas! Hum! Vamos ver qual primeiro! Hum! Este! Esse! Esse eu acho que é o vilão, né Lucas? É! Esse é o jato do Betty! É! Olha! Ele está com uma carinha de mal! Hum! Hum! Vamos abrir! Olha! Eu vou abrir esse vertinho aqui! Uh! 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 Um! Como é que ela tá vindo? Uh! 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 Ah, vou pular na água! Não! Olha, todo articulado. Que legal, né, Lucas? Deixa eu ver o seu. Muito divertido. Deixa eu colocar o meu no seu. Olha! Brody, um papagaio do mar. Descontraído que adora voar através das ondas do mar. Seu traje é verde e seu veículo é o barco turbo Splash Wing. Ah! Uh! Penny, uma curiosa pinguim especialista em vida aquática. Seu traje é rosa e ela está sempre pronta para desafios em seu super marino Aquawing. Swift, além de ousado e brincalhão, ele é ótimo em voar alto. E o seu traje é laranja e seu veículo é o asa flash. Rod, um galo engraçado e cheio de energia. Seu traje é vermelho e ele está pronto para voar através da ilha em seu veículo. O meu veio o Timmy e o Roco. Olha, e o seu? O Rod e a Betty. Ela também é a vilã. É. Mas ela é menina e esse daqui é o menino. É, eles são a menina e o menino. Olha o Rod. O Rod. Jimmy. Sou o Rod. Uh! 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 Eu sou apaixonada por ela. Eu vim ter de rosa para combinar com ela. Olha, ela mexe os bracinhos. As perninhas também. A cabecinha. Olha a insígnia dela que linda. É hora de honrar suas asas. Cadete? Olha como que ela é tão legal. Uh! Muito legal. Olha, Lucas. Eu vou encaixar o meu na roupa. Olha. Olha. Agora eu sou uma cadete. A pena. Olha. Deixa eu pôr. Isto. Isto. Hora de honrar suas asas. Tchum, tchum. O Rod. Olha, mais um. Que legal. Agora vamos ter mais outro carrinho. Olha. Vai vir outro. Vai mesmo aqui, Lucas. Ah! Ah, e o mais legal. Eles são amigos. Esse carrinho aqui, ele anda na pista. É mesmo. Esse anda, esse anda, esse daqui. E esse. Do Roku, do Timmy. Olha. Olha, vamos olhar. Vem os adesivos para colocar na nossa pista. Vamos, Lucas, montar a nossa super pista de missões Top Week. aqui. Uh! Uh! Aqui. Uh! Aqui. E esse daqui encaixa aqui. Isto. Isto. Esse aí também. Esse aqui, né, Lucas? Olha. Uh! Ah, que legal. Uh! 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 Super mais fácil. Um caixa aqui. Estou. Pronto, eu vou dar a corrida! Ah! Ah! Eu vou ser esse aqui. Ah, você vai ser o Timmy? Eu vou ser esse aqui. É do mal. Mas eu quero ser ele. Hoje ele vai ser do bem. Hoje ele fez as pazes com ele, né? Então vamos lá. Um, dois, três e já! Ah, empatou! Isso mesmo! Nós dois ganhamos! Toca aqui! Cadete! Top Wing é demais! Então, deixe seu joinha e se inscreva no canal. E compartilhe esse vídeo com todo mundo. E tchau! Tchau, senhorinhas! Eu vou voando por ali. Eu vou salvar a cidade. Tchau, tchau! Tchau, tchau!